Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna, então, hoje, em nome da Procuradoria Especial da Mulher, assim como, junto com os vereadores, eu já diria vereador Felipe, vereador Fiuza, que estão à frente da Comissão do Idoso e da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, então, para oficialmente lançar a campanha que construímos em conjunto com essas três comissões, que é a campanha Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência. Então, essa é uma campanha, e também já quero, de antemão, também agradecer toda a imprensa aqui da casa, o pessoal da comunicação que nos ajudou a pensar e elaborar essa campanha. O objetivo é sensibilizar... Vou ter que tirar isso aqui para poder... O objetivo é sensibilizar, orientar e informar a comunidade caxiense sobre os canais de denúncia para qualquer tipo de violência contra idosos, mulheres, crianças e adolescentes. Então, a gente tem a parceria da Prefeitura de Caxias do Sul, Conselho Municipal de Direitos da Mulher e as três, então, comissões, a Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, a Procuradoria Especial da Mulher e a Comissão do Idoso. Então, quais as ferramentas que nós pensamos? O celular como foco, em função da pandemia, a gente sabe que os locais físicos, muitas vezes, vão estar fechados ou em regime de plantão, então, a gente pensou que o celular fosse a forma de contatar com esses canais. Aqui a gente tem, então, dois materiais que são os principais que a gente está trabalhando, então, aqui o cartaz, esse cartaz que traz os aplicativos, bom, ali já está, dá para ver aqui na imagem, que traz o aplicativo SOS Mulher Brasileira, que trata da questão da violência contra a mulher. O SOS Criança Brasil, que também é da violência contra a criança e adolescente, que também os dois são do governo federal. A gente tem o número 180 e o WhatsApp da Polícia Civil, que atende violência contra a mulher. O telefone 197 da Polícia Civil, 190 da Brigada Militar. E a gente ainda tem os telefones do Conselho Municipal de Idosos, da Coordenadoria Municipal do Idoso e do Conselho Tutelar. Então, a gente tem todos os contatos do Conselho Tutelar e a Delegacia da Criança e Adolescente. Então, esses são os canais que vão estar. Então, com esse cartaz se consegue fazer denúncias de violência em qualquer tempo, porque são canais que atendem ou 24 horas, que no Conselho Tutelar tem um que atende horário comercial e outro em regime de plantão. Então, são canais que a gente consegue, então, via remota, fazer as denúncias. E a gente fez também um panfleto, esse panfleto menor, que ele vai trazer um pouquinho sobre informações sobre os cuidados do coronavírus, agora com o coronavírus e como se proteger. E ainda no final, então, traz os contatos para a realização de denúncia. Pode passar? Aqui tem alguns cards que estão sendo elaborados para serem distribuídos pelas redes sociais. e que aí cada um tem o seu temático. A gente tem ainda o card interativo para o WhatsApp, que daí você pode clicar em cima de cada ícone e cada ícone já direciona para o aplicativo ou para o telefone para fazer a ligação. A vinheta, acho que dá... Acho que pode colocar a vinheta. O som, pessoal... Campanha Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência. Utilize o seu celular para poder denunciar qualquer tipo de violência contra idosos, mulheres, adolescentes ou crianças. Então, essa campanha, ela está sendo também passada em várias outras casas legislativas, né? E também tem essa chamada, vizinha, eu te escuto, eu te protejo, eu denuncio. Então, essa ideia é de fazer com que a gente tenha uma rede de vizinhos e vizinhas que protejam as pessoas. Porque ainda a gente tem uma cultura de que a gente não pode se meter nos problemas dos vizinhos. Mas, com a pandemia, com o isolamento social, as pessoas estão mais em casa. Infelizmente, as violências ocorrem dentro de casa. E, se os vizinhos não denunciarem, a gente pode estar colocando em risco aí muitas vidas. Então, é necessário que a gente se comprometa com a vida das mulheres, com a vida das crianças e adolescentes, com a vida dos idosos. Tem, acho que, mais um vídeo, né? Só, que depois eu já passo para os vereadores. Boa tarde. Me chamo Thais Alves Guinness e, atualmente, sou na Coordenação Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aqui de Caxias do Sul, o CONDI. E, nesta ocasião, estou aqui representando este conselho para o lançamento da campanha Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência. Destacamos a importância desta campanha diante dos desafios que enfrentamos no cenário da pandemia de coronavírus, que nos convocam a estabelecer redes de cuidado, sobretudo para crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas em situação de violência. No que se refere à violência contra as mulheres, é importante destacarmos que a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, nos alerta que as agressões tendem a aumentar nos períodos de quarentena, visto que muitas mulheres se veem obrigadas a cumprir as medidas de restrição e distanciamento social junto com seus agressores, aumentando, assim, os riscos de tensões, conflitos e violências em âmbito doméstico. Além disso, muitas mulheres enfrentarão obstáculos para fugir das agressões e acessar os serviços de proteção. Por isso, a Procuradoria Especial da Mulher, juntamente com alguns conselhos e serviços aqui do município, lançam esta campanha para fortalecer os canais de comunicação, fomentando as denúncias, a partir da divulgação dos contatos para denúncia em pontos estratégicos da cidade. Convidamos a todas e todos para que não se calem em frente às situações de violência e apoiem esta causa. Você que está em uma situação de violência, denuncie. Você, pessoa próxima, vizinha ou vizinha, que presencia ou escuta uma situação de violência, denuncie. Nós contamos com a colaboração de cada uma e cada um para que possamos fortalecer essa rede de enfrentamento à violência. Obrigada, vereador Filza. Obrigado, vereadora Denise. Quero parabenizar a vossa excelência, como também o vereador Felipe e Grêmio Maier. E nós, como estamos também à frente da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, quero parabenizar também os colegas da Frente Parlamentar. É um propósito que nós queremos chamar a atenção de toda a nossa sociedade de Caxias do Sul para este grande alerta desta campanha da rede de vizinhos e vizinhas contra a qualquer violência, seja dos nossos idosos, seja das nossas crianças e adolescentes, seja das nossas mulheres de Caxias do Sul, com o objetivo de que realmente as pessoas não tenham medo, não tenham preconceito, não tenham vergonha de fazer esses registros, através de todos os indicativos que nós colocamos aqui com a parceria. Também quero aqui agradecer a Câmara Municipal aqui de Caxias do Sul, ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a Prefeitura, enfim, que está nos dando esse apoio para que essas demandas realmente possam avançar e nós consigamos, de uma certa forma, ter o direito preservado destas pessoas, das nossas crianças, adolescentes, das mulheres, aos idosos, porque nós sabemos, vereador Filipe, quantas são, infelizmente, as negligências, os abusos, as violências que têm ocorrido com as nossas crianças. E só uma questão de registro, de uma pequena explanação aqui da revista, veja, enfim, como possibilidade de informação, que teve exemplo em São Paulo, em 2017, 21.639 casos, Minas Gerais, 13.325 casos, Rio de Janeiro, 7.863, Paraná, 7.297, Rio Grande do Sul, com 5.254 casos de abusos, de violências contra crianças e adolescentes e de diversas situações, tanto violência física, psicológica e, infelizmente, até mesmo violência sexual. Então, é de extrema importância, vereadora, esta nossa campanha e precisamos do apoio de todos e todas de Caxias do Sul. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Uma declaração de líder a bancada do PT, vereador Filipe. Segue a vereadora Denise em declaração de líder a bancada do PT. Vereadora Denise, primeiro quero lhe agradecer o convite por poder incluir a Comissão de Idosos nesse processo todo e eu tenho certeza que essa é uma questão de união de esforços. Nós passamos pela Comissão de Idosos algumas situações, inclusive na pandemia, né, vereadora Tatiane, no início, quando aquele golpe denunciado no Fantástico, há umas duas semanas atrás, nós alertamos sobre isso, inclusive no início da pandemia aqui em Caxias. E eu tenho certeza que a gente previniu muita gente fazendo aquele momento especial de divulgação e prevenindo algo que vinha acontecendo na cidade já e que depois se constatou que estava espalhado por todo o país, que era o golpe do motoboy. E a Comissão de Idosos recebeu diversas demandas e fizemos uma campanha aqui através da Câmara. Então, eu tenho certeza, vereadora Denise, que nós mostrando isso para a sociedade, a importância de nós trabalharmos a questão da prevenção e denunciar as agressões, que são as mais variadas agressões, não é somente agressão física, mas tem agressão psicológica, tem agressão financeira, tem agressão patrimonial, tem diversas agressões e esse trabalho sendo feito de forma unificada, ele vai do zero aos 100 anos, não é, vereadora Denise? Ele atinge a todas as camadas de pessoas que estão em vulnerabilidade aqui no município. Então, é um momento bastante importante, especial, e que a gente tem que cada vez mais conscientizar e incentivar as pessoas que têm conhecimento de alguma situação dessa que denunciem realmente, que levem até os órgãos competentes para eles tomarem as devidas providências. Então, como presidente da Comissão do Idoso, quero lhe agradecer o convite e dizer que teremos muito trabalho pela frente, mas é com prevenção que a gente pode conseguir resultados extremamente positivos e importantes para essas pessoas. Muito obrigado. Obrigada, vereador, vereadora Gladys. Bem, vereadora Denise, eu também gostaria de, primeiramente, lhe parabenizar pelo belo trabalho, pelo empenho que a senhora sempre teve. Ao vereador Felipe, também, pela Comissão do Idoso. Ao vereador Fiuza, pela Frente Parlamentar dos Direitos à Criança. Ao Condica, a Coordenadoria da Mulher, enfim, toda a rede. É um trabalho para todos, de todos e para todos. E dizer que, realmente, o que mais me chama a atenção é que, muitas vezes, nós mesmos ficamos omissos a algumas atitudes que a gente presencia, devido a alguns tabus, em briga de marido e mulher não se mete a colher, os filhos não são meus. Então, é isso que nós precisamos derrubar, é isso que nós temos que dizer, nós vivemos em comunidade. Hoje, o ser humano está muito individualista, então, cada um pensa só, a maioria, nos seus problemas. Não, existem pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, esse trabalho é um trabalho difícil, porque, em muitas situações, as pessoas não querem se envolver. Mas eu parabenizo e quero aqui dizer que é de muita importância, muita relevância para o ser humano. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, vereadora Gladys, vereadora Tati. Vereadora Denise e demais vereadores, dizer que essa campanha da rede de vizinhos contra a violência é muito importante, porque o poder público não tem a abrangência de estar em todos os lugares o tempo todo. Mas nós, enquanto sociedade, estamos, nós conhecemos as pessoas que moram ao nosso lado, nós sabemos um pouco da sua rotina. E, a partir do momento que a gente identifica que acontece uma violência, é nosso dever, sim, estar ao lado daquela pessoa, orientando, e a melhor forma de combater a violência é, sim, levando informação. Por isso, essa campanha é de fundamental importância. Então, a gente pede para que as pessoas curtam, compartilhem, que a gente consiga realmente alcançar um número elevado de pessoas. E os cartazes, esses flyers, serão distribuídos em unidades básicas de saúde, em escolas, em locais, que têm uma passagem importante de pessoas. Quanto mais as pessoas tiverem informação, mais a gente vai conseguir, com sucesso, combater essas violências. que não se tratam apenas de violência contra as mulheres, mas contra as crianças, contra idosos. E que, nesse momento em que as pessoas estão ficando em um isolamento, ficam mais tempo em casa, elas estão muito mais sujeitas à violência e com menos oportunidade de buscar auxílio. Por isso que é tão importante que a gente esteja presente e bem informado sobre como auxiliar uma pessoa que esteja nessa situação. Então, novamente, parabenizar. Essas campanhas são de fundamental importância e pedir para que todos os vereadores, que a imprensa, as pessoas, no geral, estejam compartilhando esse material para que chegue em todas as casas, em todos os lares caxienses. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Tatiane. Tem como a gente colocar, então, o vídeo da... faltou só o vídeo da prefeitura, que também vai ser parceira na distribuição do material, especialmente nos órgãos públicos municipais. Sou a Raquel, diretor de Proteção Social da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Estamos na campanha Faça a Sua Parte, onde diversas instituições como Poder Legislativo, Poder Executivo, Conselho Municipal, Direito da Mulher, Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, Conselhos Tutelares, Conselho do Idoso, estão fazendo parte, contribuindo para informar sobre os cuidados com você e sua família. Se alguém em sua casa estiver com sintomas febre, tosse, dificuldade para respirar, enfim, sintomas do Covid, essa pessoa deverá ficar em isolamento por 14 dias, bem como sua família e todos que estiverem na residência. Serão entregues pela prefeitura, nós iremos entregar, em todos os serviços públicos, os folhetos com informativos, com esses telefones para as pessoas poderem acessar. Ajude também a combater a violência contra crianças e adolescentes, mulheres e idosos, através desses canais. Muito obrigada. A prefeitura vai estar distribuindo, especialmente o flyer, nas unidades básicas de saúde, na assistência social, e junto às escolas. Os cartazes, a gente está priorizando os serviços essenciais, os que não vão fechar, então, desde os supermercados, farmácias... E a gente pede, então, quem quiser também nos ajudar nessa distribuição e quiser pegar algum cartaz, levar, sei lá, no mercado, no supermercado que você vai conversar, a gente está precisando do apoio na distribuição, porque todos nós vamos estar colaborando nessa distribuição de cartazes. Quanto mais rápido a gente conseguir multiplicar e disponibilizar os cartazes, mais vidas serão protegidas e mais pessoas serão protegidas. Então, a gente precisa ter esse compromisso de que a violência, seja contra a criança, adolescente, seja contra o idoso, seja contra a mulher, ela é uma situação de segurança pública. A gente não pode tolerar ou minimizar a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Então, isso que a vereadora Gladys disse, realmente é muito cultural ainda. As pessoas dizerem que não se metem na educação dos filhos dos outros, mas a educação tem limite. E a violência, infelizmente, nesse tempo de pandemia, a gente sabe que as famílias também precisam se reacostumar a viver em família. As crianças estão em casa, 24 horas por dia. E isso acaba fazendo com que, sim, as famílias não estavam mais acostumadas com isso, dividiam com a escola. Mas é necessário que a gente tenha tempo também, tempo, se o pai está muito estressado, que a mãe consiga dividir essas tarefas dentro de casa. Porque, realmente, os relatos que a gente tem visto, infelizmente, é que a violência contra a criança e adolescente vem por parte dos pais. E, ainda, entre os pais, quem mais se torna violenta é a mãe. E isso a gente sabe que também é porque a educação ainda dos filhos ainda é dada como responsabilidade das mulheres. Então, a mulher está sobrecarregada, fazendo trabalho domiciliar, cuidando dos filhos. Essa é a regra. Óbvio que tem exceções, mas aí a gente precisa também estar dando esse apoio. Só que as pessoas, o setor mais frágil nessa cadeia toda é a criança e adolescente que a gente precisa estar protegendo. Então, que a gente tenha esse compromisso de denunciar casos de violência. Que a gente esteja compondo essa rede de vizinhos e vizinhas no combate à violência, assim como existem várias outras partes do Brasil e que já têm dado resultado. Então, obrigada a todos os vereadores, membros das comissões que foram parceiras para a gente construir essa campanha e que a gente também agora trabalhe na distribuição, para colocar ela realmente na rua, para as pessoas terem acesso, porque, independente de bandeira, esses canais aqui vão estar funcionando 24 horas e a gente vai ter formas de denunciar. Isso que é o mais importante. Obrigada. A declaração...